Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o jejum. Na verdade, esse vídeo é para esclarecer algumas dúvidas que alguns dos nossos amados irmãos eles têm nos perguntado em um outro vídeo que nós já criamos aqui no canal com o tema como jejuar e consagrar da forma certa. Então, esse vídeo está com milhares de visualizações e muitos irmãos deixam perguntas lá sobre a quebra de jejum e o vídeo de hoje eu vou falar mais especificamente para o jejum para os casados. Eu vou ler com você uma palavra aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16 e 17 e 18. Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6 e vamos ler esses três versículos para entendermos verdadeiramente o que Jesus quis dizer aqui dentro desse texto. Mateus 6, versículo 16 diz E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Então, você já deixa grifada essa palavra, como os hipócritas. Porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, que jejuas, mas sim a teu pai que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Então, nós podemos ver aqui, nesses três versículos, que o maior objetivo de Jesus aqui era mostrar que não adianta você fazer algo somente por aparência, como era o caso aqui dos fariseus e até de alguns judeus hipócritas. Que eles, quando jejuavam, eles faziam questão de segurar o rosto, ou seja, mostrar que estava debilitado, que estava meio triste, para que as pessoas soubessem que eles estavam jejuando. E o objetivo deles aqui, com esse jejum, em demonstrar para as pessoas que eles estavam jejuando, era para mostrar que eles eram santos, ou seja, eles eram melhores do que as demais pessoas, porque eles sempre estavam jejuando. Então, esse texto, Jesus está combatendo o jejum hipócrita, que é somente para receber galardão, aplauso das pessoas ali, e esse era o único propósito deles. Mas Jesus dá um conselho para quando jejuares, unja a tua cabeça e lava o seu rosto, ou seja, para não demonstrar, da forma como eles faziam, que você está em jejum, ah, está meio debilitado, o rosto está meio triste. Jesus, ele aconselha você a unger a sua cabeça e a lavar o seu rosto, para não demonstrar, e diz, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. E, respondendo as principais dúvidas que têm chegado ao nosso vídeo, é o seguinte, muitas pessoas confundem esse texto aqui, na verdade, não é recomendável, no período que você está jejuando, você sair, ah, eu estou jejuando, eu estou em jejum. Não, isso não é recomendável. No entanto, não significa dizer que em algumas ocasiões, você falar que você está em jejum, você vai quebrar o seu jejum. Não é assim que funciona. Como, por exemplo, algumas irmãs que são casadas, elas fazem o tipo de pergunta, se eu estiver jejuando e se o meu esposo me procurar para namorar, eu posso falar para ele que eu estou jejuando? E se eu falar para ele que eu estou jejuando, eu vou quebrar o meu jejum? Não, não vai quebrar o seu jejum. E a minha recomendação é até que você faça uma programação. Como assim? Quando você decidir que vai tirar um período para consagrar a sua vida, um período de jejum, que você comunique para o seu cônjuge, se você é homem, se você é mulher, a mulher comunique ao esposo, olha, tal dia eu vou fazer um propósito com Deus e eu vou tirar esse dia para jejuar durante X horas. o esposo fala a mesma coisa para a esposa e explica como é que funciona o jejum. Olha, quando eu vou jejuar, eu vou ficar sem me alimentar, eu vou iniciar o meu jejum a partir da meia-noite e a partir da meia-noite eu já não vou mais beber água, eu não vou mais me alimentar e pela manhã eu vou dar início a um período de oração, meditação na palavra e cantar louvores. E aí você pode estender esse período e você vai decidir até que horário você vai jejuar. Se vai ser até as nove da manhã, se vai ser até o meio-dia, se vai ser até as dezoito da tarde. E aí você já explica para o seu esposo, para a sua esposa, que também nesse período você não pode ter relações sexuais com ele porque isso vai atrapalhar, vai interferir, vai quebrar o jejum que você está fazendo, o seu propósito. E por que você tem que fazer isso? Se o seu esposo for crente, se ele for evangélico, lógico que ele vai entender porque ele já sabe como é que funciona o jejum. Mas se o esposo não é crente ou se a esposa não é crente, você tem que ter um diálogo com ele, você tem que ter um diálogo com ela explicando detalhadamente como é que funciona para não haver contrito, para que ele não venha agora estar especulando maldade. Ah, por que será que ela não quer namorar? Ah, por que será que ele não quer namorar? Então você já deixa muito bem claro que pelo fato do período que você vai tirar para jejuar, você não vai poder manter relações sexuais com a sua esposa, você não vai poder manter relações sexuais com o seu esposo. Dessa forma fica muito mais fácil. O relacionamento entre o marido e a esposa, a esposa e o marido, não é pecado. Não é pecado. Mas, neste caso que nós estamos falando, é lógico que não tem como você fazer um jejum e manter relações. Você vai quebrar o período de jejum. Então, minha irmã, meu amado irmão, essas são as principais dúvidas referentes ao jejum. Se pode manter relações? Não pode. Se o esposo procurar ou se a esposa procurar e se você namorar, vai quebrar o jejum. Mas é bom você ter essa comunicação e você explicar antecipadamente. E tem uma dica para as mulheres. Talvez alguns não concordem, mas não vai invalidar o que eu vou falar aqui agora. Se o seu esposo é daquele tipo de homem insaciável que não te dá paz e por esse motivo você não pode tirar um período de jejum, faz o seguinte, aproveita o período das regras. E nesse período das regras, é o período de descanso das mulheres. Então, nesse período, você tira para jejuar. Simples. Resolveu o problema. Está no período das suas regras. Ele não vai poder te procurar. Então, é o momento exato para você fazer o seu período. Então, você tira os três dias, quatro dias para jejuar, orar, ler a Bíblia e cantar louvores. E eu tenho certeza que Deus vai honrar. E outra coisa também que eu gostaria de acrescentar é o seguinte, Ah, Moisés, mas se eu falar que eu estou em jejum e eu não estou quebrando o jejum? Não. Existem ocasiões que você pode falar que você está jejuando, como por exemplo, digamos que você está em jejum e um irmão ou uma irmã oferece algo para você. Você vai fazer uma visita lá, você vai fazer uma oração e te oferece um alimento e você diz, Não, meu irmão, meu irmão, Deus abençoe. Não, não quero não. Ah, não, você vai ter que comer. Eu insisto. Você não vai sair daqui sem comer. Aí, nesse caso, você vai dizer, Olha, minha irmã, eu agradeço a sua generosidade, mas eu fiz um propósito com Deus e estou em jejum, por isso que eu não vou poder me alimentar. E, simples, você quebrou o jejum porque você comunicou para ela? Lógico que não. Entenda uma coisa. A parte mais importante que é do jejum é a intenção. Isso é o que vai valer diante de Deus. É a sua intenção. Não foi porque você disse para A ou para B que você está em jejum e não vai poder se alimentar que você quebrou o seu jejum. Não. Outro exemplo para sustentar isso que eu estou ensinando para você aqui nesse vídeo. Digamos que na sua igreja vai ter um feriado. Como, por exemplo, um feriado de 7 de setembro. E aí o seu pastor marca uma consagração e diz, Meus amados irmãos, agora no feriado vamos marcar uma consagração e vamos tirar um período de jejum e oração. Vamos consagrar até meio dia. Então, dessa forma, quer dizer que todos que comparecerem lá não estarão em jejum pelo fato do pastor ter convocado os irmãos para fazer um jejum e oração? Lógico que não. Nós vamos ver na Bíblia em algumas passagens bíblicas como em Daniel 9 e 3 também no livro de Disté capítulo 4 versículo 16 que o povo se reuniu e fizeram jejum. Eles jejuaram um jejum coletivo, todo mundo ali jejuando. Quando Deus manda Jonas ir até a cidade de Nínive levar aquela sentença de morte, o que foi que aconteceu? Aquele rei daquela cidade ele apregoou um jejum geral. Então, quer dizer que esse jejum não valeu? Então, muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia e ao pé da letra, quer interpretar ao pé da letra. Ah, assim Jesus está dizendo aqui, porém tu, quando jejuares, unja a sua cabeça e lava o seu rosto para não parecer aos homens que jejuas, mas sim a teu pai. E a pessoa pega isso ao pé da letra. Cada caso é um caso. Aqui neste caso, ambos, eles estavam fazendo isso para se amostrar, para se promover, para ganhar crédito perante as pessoas. Mas no seu caso, não. Existem casos específicos que não é nada demais você chegar para o irmão, meu irmão, estou precisando de oração, vamos fazer uma campanha de jejum e oração? Você está quebrando o seu jejum porque você está chamando o seu irmão para te ajudar em uma campanha de jejum e oração? Lógico que não. Então, se ambos vão para a igreja, um grupo se reúne para jejuar e consagrar, aquele grupo vai para a igreja, todos sabem que cada um deles estão jejuando. Então, não confunda as pessoas que falam para se amostrar do que um propósito e uma necessidade onde é necessário você contar e você não estará quebrando o seu jejum. Espero que este vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido e que você faça o seu jejum, a sua oração em nome de Jesus Cristo. Se gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, deixe o seu joinha, deixe um comentário por baixo dizendo o que você achou desse vídeo e se tem mais alguma dúvida. Eu vou criar outros vídeos falando mais sobre jejum que eu tenho certeza que vai ajudar ainda mais as pessoas. E aqui no canal nós já temos um vídeo que fala exatamente sobre como jejuar e consagrar da forma certa. Então procura aqui no canal, talvez eu deixe por baixo na descrição para você assistir também. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!